Olá, servidor! Olá, servidora! Tudo bem com você? Mais uma semana, mais um programa Direito do Servidor aqui na Folha Dirigida Online, no canal do YouTube da nossa Folha Dirigida. Então, eu tô aqui pra gente tratar de mais um tema no Direito do Servidor, um tema relativo à licitação e é um tema que a gente recebeu aqui na nossa redação. A gente recebeu diversos e-mails pra questionar em relação a esse tema. Eu quero bater um papo com você, servidor, servidora ou você que tá aí querendo se tornar servidor sobre comissões de licitação. Eu sei que isso é um fantasma que em algum momento na sua vida já passou, alguém já te sondou e aí, você vai formar uma comissão de licitação? Como é que vai ser isso, né? Pois bem, vamos lá, vamos entender isso. Uma licitação, que é muito comum dentro da administração pública, ela é conduzida por uma comissão. Essa comissão, ou ela é uma comissão permanente, ou ela é uma comissão especial, uma comissão designada para um fim. Então, nós temos dois tipos de comissões aí, né? Uma comissão que é permanente e uma comissão que é designada para uma licitação específica, que a gente chama de licitação especial. Objeto específico, licitação específica. Beleza? A questão aqui é o seguinte, quem é que pode compor essas comissões de licitação? Bom, em regra, essas comissões têm que ser compostas por servidores. Servidores dos quadros, servidores do órgão, servidores qualificados, como diz a lei, né? Qualificados no sentido de entender de documentação, porque vai analisar a documentação. Servidores qualificados no sentido de entender o objeto do que está sendo comprado ou contratado pela administração pública. Então, essa qualificação é importante. Em regra, é necessário que tenha pelo menos dois servidores do órgão qualificados, né? Mas nada impede que seja escolhida uma pessoa que não seja ali daquele órgão para compor essa comissão de licitação. Não tem problema. Uma dúvida muito comum que surgiu aqui para a gente é o seguinte. Eu estou em estágio probatório. Eu posso compor uma comissão de licitação? Pode, tá legal? Pode. A lei não fala que tem que ser servidores estáveis. A lei fala que tem que ser servidores qualificados, mas não estáveis. Então, você que está em estágio probatório, você também pode integrar, compor uma comissão de licitação. Aí você está pensando assim, mas para aí, eu vou trabalhar de graça? Fora das minhas atribuições? Não. Em regra, essas composições, esse trabalho feito em comissões de licitação, ele é remunerado. A gente chama de jeton ou gratificação por composição de comissão. Enfim, o que seja, mas você é remunerado por aquela participação na comissão de licitação. Tá legal? A gente está falando da licitação da lei 8666, porque tem também o pregão, né? E aí a gente tem o pregoeiro e a equipe de apoio. Pois bem, outra questão importante aqui para a gente é o seguinte, né? Como é que fica a questão relativa à obrigatoriedade de aceitar ou não, né? Eu sou obrigado a aceitar, a compor uma comissão de licitação? Ou eu posso me negar a ser membro de uma comissão? É outra pergunta que chegou muitas vezes aqui na nossa redação. E eu vou te responder o seguinte. A partir do momento que a autoridade competente dá uma determinação, dá uma ordem para que você componha uma comissão, você tem um dever funcional de obedecer essa ordem. A gente sabe que nós temos o dever de obediência desde que sejam ordens legais, legitimamente reconhecidas as ordens legais. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Infelizmente, você não pode se negar a compor uma comissão de licitação. Você pode até tentar argumentar, solicitar, mas não se negar, tá legal? Porque isso viola um dever funcional de obediência. E, por fim, eu quero falar com você também uma outra questão sobre a responsabilidade dos membros que compõem essas comissões de licitação, né? Essa responsabilidade também é muito interessante. Porque, veja, se eu estou falando de uma comissão da Lei 8666, a responsabilidade é solidária entre os membros dessa comissão. E, na verdade, a responsabilidade é muito grande entre os membros da comissão, né? Porque você está analisando documentação, você está analisando proposta, você está ali, né? Se houver algum problema, corre o risco, inclusive, de cadeia, de prisão. Porque a lei tipifica condutas criminais, né? Então, cuidado com isso. A responsabilidade é muito grande. E a responsabilidade é solidária. É de todos os três membros da comissão. O presidente e os dois que compõem a comissão. Os vogais, que a gente chama, né? Mas tem um detalhe importante aí. Se você, por acaso, não concordar com a conduta da comissão, você precisa formalmente manifestar essa discordância. Você precisa colocar em ata que você não está concordando. Porque aí você se exime de uma eventual responsabilidade. Tá legal? Cuidado com isso. Não basta você dizer, ó, não concordo com isso, não. Não. Você precisa registrar em ata a sua discordância. Para que você consiga se eximir de eventuais responsabilidades. Entendeu, servidor? Isso está na lei, tá? Agora, nas comissões de pregão, aí a responsabilidade é inteira do pregoeiro. É ele que é o responsável. Tá legal? É todo dele. Ele não responde junto com os outros. Ele responde sozinho. O pregoeiro é o comandante ali daquela licitação de pregão. Tá legal? E para ser pregoeiro, tem que ter qualificação de pregoeiro, né? Então, eu acho que é isso que a gente tinha que falar sobre as comissões de licitação. Eu acho que aqui eu consegui dirimir várias dúvidas que mandaram aqui para a gente por e-mail. Então, fique à vontade. Aqui você encontra as respostas. Se não, eu vou buscar para você de alguma maneira. Mas, manda para mim qualquer dúvida, crítica ou sugestão de tema em sou servidor arroba folhadirigida.com.br sou servidor arroba folhadirigida.com.br A gente vai estar aqui para te ajudar, para te servir. Nós todos aqui, toda a redação, para te dar esse apoio. Entendeu, servidor? Então, maravilha. Ficamos por aqui. Até a próxima semana, em que a gente vai tratar de um outro tema sugerido por vocês. Tá legal? Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.